Vem aqui, senta aqui. Onde você vai, amor? Quase saí. Meu Deus, o programa tá começando. O programa tá começando. Agora é o segundo bloco, você já quer levantar e ir embora? Eu ia levantar. Calma. Eu não vi que tava voltando. O programa tá voltando, tá voltando. Aliás, vou comentar aqui. Aquele seu vestido de sexta-feira, quantos comentários, hein? O que que tem o vestido? Todo mundo fala que você tava muito bonita, que você fez um sucesso danado. Eu nem sei se... É, que sucesso... Olha. Olha lá, isso. Olha a pressão do meu. O que que você tá olhando pra baixo tanto assim? Por quê? Acho que foi um boleto que caiu. Ah, caiu um boleto? Caiu um boleto. Tá vendo, gente? As cobranças ficam aqui no pé. Então, provavelmente, caiu uns boletos aqui. Ela tava procurando. Você gostou, deixei. Achei lindo. Achei lindo. Você tá muito bonita. Só você, porque não aconteceu nada. Nada, nada. Ninguém falou nada. A única coisa que eu consegui foi uma gripe, final de semana. Meu Deus do céu. Pegou. Pegou uma gripe. Peguei. Ai, gente, vamos lá. Quem começa, você ou eu? Antes de começar, eu quero mandar um abraço. Vai, vai. Pode mandar. Eu quero mandar um abraço pro seu Dipe e o Samir, que é do estacionamento Car Park. Aqui em Aracatuba. Eu passei por lá e eles pediram. Olha só. A gente tá falando aqui pro oeste, noroeste do estado de São Paulo, toda a região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Aracatuba. Mas olha quem vê a gente também, tem gente de Barbacema. Barbacena. Ouvindo a gente. Barbacena é Minas, né? Minas Gerais. Campos de Goitacazes, que é do Rio de Janeiro. Piracicaba, no estado de São Paulo. Grande Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Conhece? Uma música bonita. E Pavuna. Tem um pessoal do Rio de Janeiro, hein? Pavuna. Ô, Dodô, me empresta esse microfone seu aí que eu vou passar pra ela aqui. Pronto, pronto. É. Agora, agora. Pronto. Pode falar? Pronto. Agora você pode falar. E Pavuna também é Rio, né? Pavuna é Rio. Também é Rio de Janeiro. Eu vou cantar aqui, Hernandes, agora? Vai, agora é com você. Eu vou cantar, Lu? Não, não vai cantar. Eu quero que você mostre as fotos. Tá. Vamos começar então, ó. Vamos começar com a Beatriz. Olha só quem tá aqui. Que fofinha, Hernandes. Primeira foto é a Beatriz. A Beatriz é filha da Vanessa Matesca. Que coisa linda. Não é linda? Muito, muito, muito. Olha que gracinha. E o programa parece que tá mostrando só bonecos hoje, né? Olha a próxima foto. É o Heitor Miguel. Ele é de Nova Granada. Eu tô impactada com essa foto dessa criança. Olha que azul piscina, cara. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Agora tem a Leia. A Leia Moura, que ela é de Penápolis. Ela mandou essa foto aí pra gente, ó, pra participar do Você No Bem Na Hora. Muito linda também. Lita, né? Tá, bem lucida. Fernandes, você gosta de pescar? Eu gosto de vez em quando. Ah, é? Você gosta de pescar? Olha só a próxima foto aí. O seu Raimundo de Mariápolis. Ô, seu Raimundo, pegou o peixão ou comprou? Seu Raimundo tá com o almoço garantido, hein, seu Raimundo? Eu não sei se ele pegou ou se ele comprou, né? É. Mas tá valendo. Ele tirou a foto, pelo menos, né? Tirou a foto, isso, isso. E agora tem o Fábio pra terminar. O Fábio é de Birigui. Olha só, o Fábio também tá aqui vendo a gente. Muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado. Vamos ver agora a foto do Wainer e da Estela. Os dois acompanham bem na hora lá na cidade de Andradina. Muito obrigado, viu, gente? Que coisa boa. Obrigado mesmo. Tem também a Lucielma e a Emily. Cadê? A Luc... Olha lá. Essa é a Lucielma e a Emily. Elas são de Votuporanga. Um abraço pra todos de Votuporanga. Beijão pra vocês. E pra encerrar, tem essa criançada bonita lá de Birigui. Demorou? Eu vou falar o nome de todos. Fala devagar pra sair o nome do mundo. A mamãe é a Paula. A mamãe é a Paula. Aí tem o Patrick, tem o Luiz, o Adrian e a Maria Helena. Todos eles assistindo bem na hora. Né? Olha eu lá no fundo, tá vendo? Você viu? Tá lá, tá lá. Que servido. Ah, e o Renato que mandou recado falando que as piadas a demorou estão muito brabas. Ele falou assim. Você acha, Renato? É, viu? Todo mundo tá risada, irmã. Eu avisei você. Eu avisei. Tô falando a semana inteira. O quê? Tô falando que as suas piadas estão... Eu não acho. Então, tão ruim isso. Ah, então eu nem vou contar a piada hoje. Eu acho bom você nem contar. Eu acho bom você não contar, porque não tá legal. Eu tô pedindo aqui, você que tá em casa, manda a piada pra gente, tá? Manda a piada pra gente. Ô gente, tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. Não, mas fica aqui, que eu vou, aliás, eu vou pedir aqui pro telespectador mandar a piada. Se eles mandarem hoje uma legal, você conta amanhã. Tá. Tá bom? Pode ser? Combinado. E aí